Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Diarreia mata bezerro? Vocês acham que a diarreia pode matar bezerro? Pois é, para responder essa pergunta eu vou trazer alguns conceitos importantes sobre a diarreia dos bezerros. A diarreia dos bezerros são de origem múltipla, pessoal. Tanto bactérias, vírus, parasitas, de origem nutricional também. E muitas das vezes o diagnóstico etiológico correto fica difícil devido a falta de alguns elementos como exames complementares, que são importantes serem feitos também na rotina clínica a campo. E aí se a gente não consegue diagnosticar correto, o tratamento também não é efetivo. Mas, além disso, tem outro elemento de grande importância que observamos ser um dos principais, se não o protagonista mortal nos casos da diarreia, que é a desidratação. O corpo de um bezerro tem uma composição média de 80% de água. E quando está em processo de arreio, ele perde em média cerca de 18 vezes mais água que o normal. E quando o bezerro está desidratado, pessoal, ele apresenta sinais como olho fundo, apatia, fraqueza, podendo chegar até a morte. Por isso, além de tratar corretamente em cima da etiologia da diarreia, é de ser uma importância fazer a hidratação do bezerro para que possamos repor a água e os elementos perdidos durante a diarreia. De forma prática, em diarreias de causa infecciosa, a febre e nas não infecciosas nem sempre cursarão com febre. E pelo que já falamos anteriormente, sem a causa definida e de forma geral, é muito importante fazer hidratação para todos os casos, pois a hidratação vai ser uma das maiores causas das mortes dos bezerros com diarreia. Hidrate seu paciente de forma enteral, por sonda orogástica ou parenteral via endovenosa, com soluções comerciais prontas vendidas em casas agricuárias, casas veterinárias, ou preparações também formuladas na própria fazenda, durante o período de tratamento desse animal. Agora, lembrando, cada caso é um caso e por isso, neste momento, não há como detalhar períodos ou protocolos detalhadamente de tratamentos de diarreias em bezerros. O importante que eu quero frisar aqui é hidratar. Só assim o seu paciente mais rápido melhorará. E se você ainda não é formado, lembre-se sempre de procurar o auxílio de um médico veterinário. Ele saberá como realmente tratar a diarreia, normalizar a hidratação e curar o seu bezerro. Então, sempre hidrate, tá certo? Esse texto foi escrito por mim, João Mel Francisco dos Santos. Sou médico veterinário, professor de medicina veterinária. E nessa imagem aqui estou eu, juntamente com a minha sobrinha Letícia, hidratando um bezerro com diarreia. Tá certo? Então, muito obrigado quem gostou. Deixe seu joinha aí, deixe aí nos comentários o que achou e qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço, pessoal!